Fala, galera! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como resolver o problema de você não conseguir baixar nenhum aplicativo na Google Play, beleza? Então, galera, esse problema vem acontecendo frequentemente e hoje eu vou ensinar para vocês um truque que pode dar certo para você, beleza? Então, gente, bom, a gente vai vir aqui nas configurações do seu celular, a gente vai fazer um procedimento muito simples, tá? Você vir em configurações, você vai vir aqui embaixo até aplicativos e aqui a gente vai procurar o aplicativo da Google Play. Se você tiver a lupinha, você pode pesquisar, é até mais fácil para vocês, mas se você ainda não tem a lupinha, você pode procurar e quando você achar, você vai selecionar, beleza? Então, gente, aqui está a minha Google Play, então a gente vai selecionar uma vez, a gente vai vir em armazenamento e limpar o cache. Bom, quando você limpar o cache, o que você vai fazer? Você não vai entrar na Google Play, espera um pouco. Bom, agora o que você faz? Você seleciona a opção de forçar parada e clica em ok. Gente, eu já fiz esse procedimento, mas eu estou fazendo esse vídeo porque é um procedimento que dá certo. Então, pode ser que a sua Google Play volte a funcionar, pode ser que não, pode ser que o problema continue. Mas se não é o problema, tem a solução, tá? Então, depois que você fez isso, gente, a gente vai forçar a parada e vai clicar em ok, tá? Pronto, feito isso, você vai abaixar a barra de notificação e vai ativar o modo offline ou o modo avião, beleza? Feito isso, você vai reiniciar o seu telefone. Depois de você reiniciar, você vai desativar o modo offline e vai ligar o seu Wi-Fi, beleza? E agora, galera, você vai abrir a Google Play e vai ver se está funcionando, se você está conseguindo baixar os aplicativos normalmente. Mas se o problema continuar, se o problema persistir, não tem problema, eu vou ensinar para vocês um método que dá certo e você vai conseguir recuperar, você vai conseguir baixar qualquer aplicativo no Google Play e você não vai ter mais duas cabeças. Então, agora, a gente vai fazer um método diferente. A gente vai fazer o mesmo procedimento, a gente vai vir em configurações, a gente vai vir até aplicativos, vamos procurar o aplicativo da Google Play. Bom, galera, agora aqui, a gente vai vir em armazenamento, limpar os dados e limpar o cache. Pronto, feito isso, quando você limpar os dados, você pode ativar o seu Wi-Fi, não tem problema. Agora, você vai desativar todas as atualizações da Google Play. Lembrando que quando você faz isso, você vai ter que logar com a sua conta novamente. Bom, gente, quando você desinstalar todas as atualizações, você vai reiniciar o seu telefone, tá? Reinicia, espera um pouco. Aí, depois que você reiniciar, você abre a Google Play, coloca a sua conta, tudo certinho e vai funcionar perfeitamente. Beleza? Normalmente, galera, esse método corrige todos os problemas da Google Play, corrige todos os bugs da Google Play. história, beleza? Então, gente, eu espero muito ter ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo e também um comentário falando se deu certo pra você. Se ficou alguma dúvida também, deixa aqui embaixo que eu vou tentar ajudar vocês. Beleza? Então, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui do canal. Eu fui e valeu!